É que eu não tô querendo me autodestruir Deixa pelo menos o meu coração te esquecer, mas não vou vir Prefere o nosso que eu tô querendo me autodestruir Deixa pelo menos o meu coração te esquecer, mas não vou vir Diz Deixa pelo menos o meu coração te esquecer, mas não vou vir